Foi-se o fado da Nadia, dos tempos que já lá vão, em que temer a gemia e o velho fado carfia, nos treinados do bordão. Quis armar em futurista, deixou de ser rigoroso e a correr por um mundo fora. Por de banda, o arparista, dos tempos do bimiuço, das guitarras do tron. Era o chora, o choradinho, jogado no pianinho, que se ouvia tanta vez. Resistiu, mas sucumbiu, deu-lhe um ar e foi-se embora. Mas agora o puxora, aí, o fadinho português. Quando a celeira trinavas, com fadinho, com tristeza, A sua voz e o cava, e a dança só se dava, toda a alma purguesa. Cujo fado já não expande, o verso triste do moste, salteado a meio som. Só lá vai, com chora, o choradinho, se transformou sem fogo de noce, E ainda ouvi-se enchar os sons. Era o chora, o choradinho, jogado no pianinho, Que se ouvia tanta vez. Resistiu, mas sucumbiu, deu-lhe um ar e foi-se embora. O chora, mas agora o puxora, aí, o fadinho português. O chora, mas sucumbiu, deu-lhe um ar e foi-se embora. O chora, mas sucumbiu, deu-lhe um ar e foi-se embora. O chora, mas sucumbiu, deu-lhe um ar e foi-se embora.